Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem. Saiba que estudar inglês também é muito bom e é muito importante. Se você tem um nível intermediário de inglês, conheça o meu novo canal sobre inglês. O link está na descrição e também no comentário fixado. Vamos lá! Uma pessoa tem um cão com 12 kg de massa corporal. A quantidade diária de comida natural para esse cão deve ser de 5% do valor de sua massa corporal. O que corresponde a... Aí você tem os itens. De acordo com o enunciado, a quantidade diária de comida natural para esse cão deve ser ali de 5% do valor de sua massa corporal. Qual que é a massa corporal desse cão? Foi dito que uma pessoa tem um cão com 12 kg de massa corporal. Veja só! A gente vai ter que calcular 5% desse valor. Porém, perceba que os itens apresentam resultados em gramas. Então, a gente vai ter que transformar 12 kg para gramas. E é muito fácil, porque você já sabe que em cada kg você tem ali mil gramas, não é verdade? É sim, professor, é verdade. Então, onde a gente tem 12 kg aí no enunciado da questão, é o mesmo que a gente ter 12 mil gramas. E para continuar, para determinar a quantidade diária de comida aí para esse cachorro, a gente vai ter que calcular 5% de 12 mil gramas. Pois vamos lá! Existem várias formas de realizar esse cálculo. Uma delas é você multiplicar, pegar o resultado e dividir por 100. Estou dizendo para você que a gente pode multiplicar 5 vezes 12 mil, pegar o resultado e dividir por 100. Melhor do que isso, a gente pode simplificar um pouco antes, cortando um zerinho daqui com um zerinho daqui. Um zerinho daqui com um zerinho daqui. Como sobrou apenas 1 no denominador, ele pode ser ignorado. E a gente só precisa calcular 5 vezes 120, que é igual a 600. Então, 5% de 12 mil gramas corresponde a 600 gramas, item correto, item D de dado. Outra maneira que você poderia utilizar para resolver facilmente esse problema seria a seguinte. Primeiro, você iria reparar que 12 quilogramas é o mesmo que 12 mil gramas. Aí você iria querer calcular 5% desse valor. Você poderia fazer isso primeiro calculando 10% de 12 mil gramas, o que é muito fácil. Isso equivale a 1.200 gramas. Basta eliminar um zerinho daqui. E em seguida, já que a gente já saberia que 10% de 12 mil é 1.200, para calcular 5% de 12 mil gramas, bastaria pegar a metade desse valor aqui. E a metade de 1.200 é 600. Então, de todo jeito, a resposta seria 600 gramas, item correto, item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho